Bom, vamos lá, evento de encontro aqui, mais um evento de encontro, agora é o evento de encontro com a Yunjin, tem um pré-requisito para fazer isso aqui, primeiramente você tem que fazer a missão da Shenhan, além de desbloquear, usar as chaves que você consegue fazer na missão diária. Essa missão aqui eu achei bem legal, da Yunjin, você também tem 3 conquistas e uma delas você requer alguma atenção porque ela pode ser perdida, é uma conquista secreta. Então depois que a gente joga o prólogo, que a gente tem que encontrar a Yunjin e derrotar alguns monstros, a gente volta para a Liu e ela vai conversar com a gerente dela, para ouvir um sermão da Yunjin. E aqui a gente tem a nossa primeira escolha importante, a escolha de cima, leva ao final de 1, 2, 3 e 4, e se a gente dá razão para a Yunjin, ele leva a gente apenas para o final 5. Então vamos começar aqui no primeiro final, a gente segue com a história aqui, e vai ter mais uma pergunta importante aqui, quando a gente encontra os dois jornalistas, quando a Yunjin está conversando com ele, você fala para ela conversar com os dois jornalistas e você vai ser direcionado para o final 1 e 2. Agora, o que vai definir o caminho aqui, se você vai desbloquear o final 1 e 2, é se você vai ser descoberto ou não, quando estiver tentando ouvir a conversa entre a repórter e o chefe dela. Então aqui eu recomendo você tentar fazer primeiro o final 2, isso porque se você falhar, você vai automaticamente desbloquear o final 1. Então o final 1 é o mais fácil de fazer, você só precisa ser descoberto durante a conversa dele, ser pego, e quando você voltar e conversa com a Yunjin, você vai desbloquear o final 1. Agora, quanto ao final 2, além de você não ser descoberto, você tem que escolher a opção certa no final da conversa entre a repórter e o editor, o editor-chefe, você tem que escolher para manter o silêncio, eu vou manter o silêncio. Se você escolher a opção de cima, você vai desbloquear novamente o final 1. Então é muito importante você prestar atenção no final da conversa entre o editor-jornalista. Agora, os finais 3 e 4, você pode retornar para a parte convidados da Pássaro a Vapor, que é a conversa com os dois jornalistas, e dessa vez você vai escolher a opção de baixo para marcar a entrevista com a gerente. Aqui, aí você vai ter uma história, que você vai ter que provar algumas bebidas que a Yunjin fez para você, aqui não tem muita importância se você acerta ou não a bebida, a resposta aqui é menta, geleia e condensado de slime, se você tiver curiosidade de saber. Mas não afeta o final, o que vai afetar aqui é o final da conversa com a Yunjin, o que você dizer para ela. Se você dizer que ela é mais fofa fora do palco, você vai ser direcionado ao final 3, que para mim é o mais legal, você vai ter que tirar uma foto com ela. E se você falar que a personalidade do palco dela é mais marcante, você vai ser direcionado ao final 4, que é o final mais fraco. O mais triste de todos. Agora, quanto ao final 5, o final 5 é bem linear, você tem que voltar no começo da conversa entre a Yunjin e a gerente dela, crise evitada. E aqui não tem nenhuma escolha importante que faça você perder esse final, porém tem uma conquista secreta que vem no finalzinho da história. No final da história, você vai ter que derrotar alguns espantalhos, vai ter alguns espantalhos vermelhos e azul. E você não pode atacar nenhum espantalho azul. Se você atacar um espantalho azul, você perde essa conquista e vai ter que refazer. Refazer a história aqui para tentar conseguir essa conquista secreta. Então, esse é o guia do evento de encontro com a Yunjin. Eu achei bem interessante a história, tem alguns finais bem legais. E espero ter ajudado. E se você ainda não viu, confere meu guia de eventos de encontro para Beidou e também para Ningguane. Em breve pretendo trazer mais guias como esse. E não esqueçam do like. E se não é inscrito, fica aqui meu convite para se inscrever no canal. Valeu.